É mais uma do Coroa Você me pergunta se eu estou bem Se eu fui pra balada à noite com quem? Você se preocupa até com o meu cheiro Dá pra sentir no seu desespero Você não desfaça pra falar comigo Na frente de todos até dos amigos Eu fico perdido, não sei responder Tô me perguntando o que sou pra você Repita o que falou pra mim Pra te esquecer, pra não me envolver Nas cartas do amor não tem eu e você Repita o que falou pra mim Pra te esquecer, pra não me envolver Nas cartas do amor não tem eu e você Bevinho Gravações Bevinho Gravações Empurrando qualidade Você me pergunta se eu estou bem Se eu fui pra balada à noite com quem? Você se preocupa até com o meu cheiro Dá pra sentir no seu desespero Você não desfaça pra falar comigo Na frente de todos até dos amigos Eu fico perdido, não sei responder Tô me perguntando o que sou pra você Repita o que falou pra mim Pra te esquecer, pra não me envolver Nas cartas do amor não tem eu e você Repita o que falou pra mim Pra te esquecer, pra não me envolver Nas cartas do amor não tem eu e você Pra te esquecer, pra não me envolver Nas cartas do amor não tem eu e você Bebezinho, diz pra mim Se a balada tá te fazendo bem Bem assim como eu Te fiz feliz até você me perdeu Bebezinho, diz pra mim Se a balada tá te fazendo bem Bem assim como eu Te fiz feliz até você me perdeu Beijar na boca é bom, bom, bom Fazer amor é bom demais Quando se ama e de verdade A gente aprende e não erra jamais Beijar na boca é bom, bom, bom Fazer amor é bom demais Quando se ama e de verdade A gente aprende e não erra jamais Bebezinho, diz pra mim Bebezinho, diz pra mim Se a balada tá te fazendo bem Bem assim como eu Te fiz feliz até você me perdeu Bebezinho, diz pra mim Se a balada tá te fazendo bem Bem assim como eu Te fiz feliz até você me perdeu Te fiz feliz até você me perder Devinho, diz pra mim Te fiz feliz até você me perdeu Te fiz feliz até você me perdeu Devinho, diz pra mim É de bom pra mim É de bom pra mim Simba, simba Beijar na boca é bom, bom, bom Fazer amor é bom demais Quando se ama e de verdade A gente aprende e não erra jamais Beijar na boca é bom, bom, bom Fazer amor é bom demais Quando se ama e de verdade A gente aprende e não erra jamais Bebezinho, diz pra mim Se a balada tá te fazendo bem Bem assim como eu Te fiz feliz até você me perdeu Bebezinho, diz pra mim Se a balada tá te fazendo bem Bem assim como eu Te fiz feliz até você me perdeu É mais uma do Coroa Nas nossas redes sociais O Coroa Instagram do Coroa Se bota, se bota, se bota É mais uma do Coroa Foi briga pra todo lado Foi canela pra tudo que é quebrada Foi num boteco de esquina Conheci uma menina Ela tava muito louca Tava beijando na boca E o namorado chegou Cadeira pra todo lado Eu correndo assustado Era aquele desespero Eu fui parar lá no banheiro E lá o bicho pegou E lá o bicho pegou Bancadaria Eta banheiro lotado Era pá pra todo lado Eu doido todo quebrado Era a cena de terror Mais babu quebrado Mais babu que lampião Veneno de escorpião Pensei num gol no valente Sai de lá faltando os dentes E a novinha me pergou Tomei um pau, um pau E passei mal Fui parar no hospital Pra curar a minha dor Nunca mais eu pego ela Nunca mais eu pego ela Nunca mais eu pego ela Nunca mais eu beijo ela Eu caí numa espanhela A novinha me pergou Foi pau pra todo lado Devinho Gravações Devinho Gravações Empurrando qualidade E foi no botão da esquina Conheci uma menina Ela tava muito louca Tava berrando na boca E o namorado cegou Cadeira pra todo lado Eu correndo assustado Era aquele desespero Eu fui parar lá no banheiro E lá o bicho pegou Pancadaria Eita banheiro lotado Era pau pra todo lado Eu doido todo quebrado Era uma cena de terror Mais babu que lampião Veneno de escorpião Pensei num corno valente Sai de lá faltando os dentes A novinha me ferrou Tomei um pau Tomei um pau Um pau que passei mal Fui parar no hospital Pra curar a minha dor Nunca mais eu pego ela Nunca mais eu beijo ela Eu caí numa espanhela A novinha me ferrou Tomei um pau Um pau que passei mal Fui parar no hospital Pra curar a minha dor Nunca mais eu pego ela Nunca mais eu beijo ela Eu caí numa espanhela Ela novinha me ferrou Grande de Ávila Tá tudo certo aí depois de tanta paulada, amigo Tamo junto É mais uma com coroa Tamo junto, meu parceiro Obrigado pelo convite É daqui pra melhor Foi cadeira pra tudo A minha boca é sua amiga Até descer cerveja nela sem beber Te nega se beber Te nega se beber Te pega a minha boca É sua amiga Até descer cerveja nela sem beber Te nega se beber Te pega Tem vinho gravações Tem vinho gravações Empurrando qualidade Começou os trabalhos Já dei play no copo Tenho dois corações Um bêbado e um sóbrio Lá pela cinco da manhã Alguém vai receber ligação minha Lá pela cinco da manhã Falando com uma voz saliente O que é normal Eu nunca Eu nunca Saberia A minha boca é sua amiga Até descer cerveja nela sem beber Te nega se beber Te pega A minha boca é sua amiga Até descer cerveja nela sem beber Te nega se beber Te pega A minha boca é sua amiga Até descer cerveja nela sem beber Te nega se beber Te pega A minha boca é sua amiga Até descer cerveja nela sem beber Te nega se beber Te pega Chama o coro É de bom pra mim ó É minha amiga Até a terceira dose Depois Começou os trabalhos Já dei play no copo Tenho dois corações Um bêbado e um sóbrio, lá pela cinco da manhã Alguém vai receber ligação minha, vai Falando com uma voz saliente, o que é normal Eu nunca, eu nunca saberia A minha boca é sua amiga, até descer cerveja nela sem beber Te nega se beber, te pega A minha boca é sua amiga, até descer cerveja nela sem beber Te nega se beber, te pega A minha boca é sua amiga, até descer cerveja nela sem beber Te nega se beber, te pega A minha boca é sua amiga, até descer cerveja nela sem beber Te nega se beber, te pega Chama o coroa É de bom pra mim, ó Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Que esse coroinha aqui é todo seu E esse coroinha aqui é todo seu Chama o coro Olha não tem ser humano no mundo que possa Comportar a dor que hoje eu tô sentindo E tudo que passa só leva o seu gosto Olhando pra mim com esse lindo sorriso Saudade de você 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 Vou morrer de bebê Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Que esse coroinha aqui é todo seu Que esse bebezinho aqui é todo seu Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Que esse bebezinho aqui é todo seu Que esse coroinha aqui é todo seu Bebinho gravações Bebinho gravações Empurrando qualidade Não tem ser humano no mundo que possa Comportar a dor que hoje eu tô sentindo E tudo que passa só leva o seu gosto Olhando pra mim com esse lindo sorriso Saudade de você Saudade de você Saudade de você Vou morrer de bebê Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Que esse coroinha aqui é todo seu Que esse bebezinho aqui é todo seu Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Que esse bebezinho aqui é todo seu Que esse coroinha aqui é todo seu É mais uma do Coroa Dançando coladinho 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 Mora É mais uma do Coroa É de bom pra mim ó Traz o cortezano e bora dançar coladinho Quando eu te pedi perdão Você virou a cara Me disse um milhão Aquela porta o mundo desabou Quem disse que homem não chora muito se enganou Se a maioria é tão forte eu vou falar por mim Coroa chora sim Homem chora sim Chora É o Coroa Quem falou que homem não chora 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 sim É de bom pra mim ó Vem pro Coroa Vem, vem Quando eu te pedi perdão Você virou a cara Me disse um milhão de não E me mandou embora Falou que não lhe ia doer Mais que um dia saara Não me vejo sem você E o que é que eu faço agora Com tanta dor Quando você bateu aquela porta o mundo desabou Quem disse que homem não chora muito se enganou Se a maioria é tão forte eu vou falar por mim O Coroa chora sim Homem chora sim Chora O homem chora A mulher chora O Coroa chora Chora bebê É de bom pra mim ó Alô biguinho sensação Olha o coroa É pra dançar agarradinho Não vai embora Não vai embora Não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro pois não saberei viver Não vai embora Não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro pois não saberei viver De joelho fijo aos teus pés Mas não vá Amor te peço Eu te imploro não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas Me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo não Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas Me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo não Chama o coroa Traz o cortesano Bora trocar dois de vinte por um de quarenta É o coroa ao vivo Não vai embora Não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro pois não saberei viver Não vai embora Não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro pois não saberei viver De joelho fico aos teus pés Mas não vá Amor te peço Eu te imploro não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas Me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo não Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas Me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo não Com o Corona É o coroa ao vivo É da Bahia pra todo o Brasil Chama o Coroa É de bom pra mim, ó É mais uma do Coroa É de bom pra mim, ó É ao vivo Chama no paredão Quando estou com ela Eu penso na outra Quando estou com uma outra Eu penso nela Ela não sabe da outra E a outra não sabe dela E assim vou levando a vida Com a outra e com ela E assim vou levando a vida Com a outra e com ela Ela diz que me ama A outra me ama também Ela diz que me adora E a outra me adora também Eu gosto das duas Mas na verdade eu não sou de ninguém Eu gosto das duas Mas na verdade eu não sou de ninguém Chama o Coroa É de bom pra mim, ó Alô, LG Produções É o Coroa Quando estou com ela Eu penso na outra Quando estou com uma outra Eu penso nela Ela não sabe da outra E a outra não sabe dela E assim vou levando a vida Com a outra e com ela E assim vou levando a vida Com a outra e com ela Ela diz que me ama A outra me ama também Ela diz que me adora E a outra me adora também Eu gosto das duas Mas na verdade eu não sou de ninguém Eu gosto das duas Mas na verdade eu não sou de ninguém Eu gosto das duas Mas o Coroa não é de ninguém É o Coroa, viu? Tão trocando dois de vinte por um de quarenta Chama o Coroa É de bom pra mim, ó É mais uma do Coroa É de bom pra mim, ó Fazia um dia bonito Quando ela chegou Trazia no rosto as marcas Que o sol queimou Disse que estava cansada Sem lugar para ficar Tive pena do teu pranto E disse pode entrar Como se me conhecesse Ela me encontrou Seu passado de aventura Onde ela passou E eu sem nenhum preconceito Com amor lhe aceitei Um mês e pouco mais tarde Com ela me casei Com ela me casei Mais um dia sem motivo Ela me falou Ela me falou Ela me falou Vou embora desta casa E do teu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei Por teu pão e tua casa Foi isso que eu fiquei Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Na curva daquela estrada Ela então sumiu Era como folha seca Que vai onde o vento quer Me enganei quando dizia Tenho uma mulher Fazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Fazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Aí lascou a coroa Você entrou em mim Dentro da minha alma Feito tempestade Que nunca se acalma Amor que me pegou De um jeito inesperado Teu nome é um grito Preso na garganta Te vendo acompanhada Parecendo santa E eu querendo ser Quem está do seu lado Será? Do jeito que você quiser Assim será? Mesmo que toda vida Tenha que esperar Eu ficarei guardado Neste sentimento Por te amar assim A felicidade é o meu castigo Será que tanto amor Pra mim é proibido? Estou morrendo aos poucos Por sonhar contigo Por te amar assim Desejo a tua boca Sem poder beijá-la Desejo a tua pele Sem poder tocá-la E queimo de vontade A cada madrugada Por te amar assim Por te amar assim Por te amar assim É mais tudo coroa É de bom pra mim É de bom pra mim Ao vivo Ao vivo Simba Simba Do jeito que você quiser Assim será? Mesmo que toda vida Tenha que esperar Eu ficarei guardado Neste sentimento Por te amar assim A felicidade é o meu castigo Será que tanto amor Pra mim é proibido? Estou morrendo aos poucos Por sonhar contigo Por te amar assim Desejo a tua boca Sem poder beijá-la Desejo a tua pele Sem poder tocá-la E queimo de vontade A cada madrugada Por te amar assim Por te amar assim Por te amar assim Tem com coroa Tem com coroa Pelo menos desta vez Vê se me entende E coloca de uma vez Nesta cabeça Que eu te amo Tô cansado De falar do meu amor Tô ferido Machucado Por favor Vê se mata A solidão Que me apavora Não vai embora Só Deus sabe O que eu sofri O que chorei Se eu devia Algum pecado Eu já apaguei Por favor Não me imponha O seu castigo Fica comigo Quero fazer com você Um amor mais gostoso Quero transar com você Os meus sonhos de amor Tira de dentro de mim O amor que deseja Joga Joga esta mala no chão Tranque a porta E me beijar Quero fazer com você Um amor mais gostoso Um amor mais gostoso Quero transar com você Tranca a porta Tranca a porta E me beijar Chama o amor mais gostoso Chama o coroa Meu amor mais gostoso Tô ferido Tô ferido Machucado Por favor Vê se mata A solidão Que me apavora Não vai embora Só Deus sabe Que me apavora Que me apavora Que me apavora Que me apavora Se eu devia Algum pecado Tira de dentro de mim Tira dentro de mim O amor que deseja Joga esta mala no chão Tranque a porta E me beijar Quero fazer com você Um amor mais gostoso Quero transar com você Os meus sonhos de amor Tira de dentro de mim O amor que deseja Joga esta mala no chão Tranque a porta E me beijar Dançando coladinho com o coroa Ela gostoso na barba Vem com o coroa Vem, vem, vem com o coroa Solta no paredão E me beijar